Vou me desfazer de tudo que eu tenho Assim talvez me desfaça de você Tudo que é possível eu fiz Fui até loucura, mas foi inútil Como uma maldição, você continua em mim Como uma devoção, matando de saudades o meu coração Como uma maldição, você continua em mim Como uma devoção, matando de saudades o meu coração Você continua em mim Pelo amor de Deus, preciso encontrar outro amor Mesmo que eu tenha que sofrer Que seja por outra pessoa Não esporto mais pensar Que a vida toda vou depender de você Vou me desfazer de tudo que eu tenho Talvez assim, me desfaça de você Tudo que é possível eu fiz Fui até loucura, mas foi inútil Como uma maldição, você continua em mim Como uma devoção, matando de saudades o meu coração Como uma maldição, você continua em mim Como uma devoção, matando de saudades o meu coração Você continua em mim Pelo amor de Deus, preciso encontrar outro amor Mesmo que eu tenha que sofrer Que seja por outra pessoa Não esporto mais pensar Que a vida toda vou depender de você Que a vida toda vou depender de você Que a vida toda vou depender de você